Pode cantar agora, amanheceu. Tá bom, tá bom. A gente pega a viola, põe na sacola e vambora cantar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e vambora cantar! Sou cantador em tudo nesse mundo, vale pra que eu cante e possa praticar! A minha arte, só patei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e vambora cantar! Ao meio-dia, eu tava em Mato Grosso, do Sul ou do Norte, não sei explicar! Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém no Pará! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e vambora cantar! E em Porto Alegre, um tal de coronel, pediu que eu musicasse os versos que ele fez! Para uma China, que pela poesia, tem lá em Pequins e vento é tal de vez! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará! E no caminho, eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Chegou a noite, me pegou cantando no bailão lá no norte do Paraná! Daí pra frente, ninguém mais se expande o resto da noitada, eu não posso contar! Anoiteceu, eu voltei pra casa, o dia foi longo, o sol foi descansar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu, peguei a viola, põe na sacola e fui viajar! Amanheceu! Renato Teixeira!